E aí, galerinha da Ubisoft Brasil, sejam todos bem-vindos a mais um UmbLive Show. Eu estou aqui com vocês, com muito amor no coração. Vocês estão caindo, parece. Eu, o Gabriel Stobello, aqui, ó. Caindo? Com a sua forma de barril, pia. Olha, tá até parecendo a barriga aqui, ó. Forma de barril. E essa nem é a sua forma final, né? Nem é a minha forma final. E você quem é, meu querido jovem? Eu sou a Jenny Fonda, como sempre. Logo aqui, a nossa esquerda, aqui atrás, o Luiz, que está de volta nas férias. Voltou nas férias, aê! É, o BearX Music mandou aqui, que, na verdade, eu sou o Gui Sarrada, verdade. O famoso Gui Sarrada. Tinha até esquecido. E o Bruno Rocha, no Twitch, já mandando já o nosso querido, vamos rir, vamos rir. Vamos rir! Galera, vamos rir, porque hoje, molecada do meu Brasil, molecada boa, vocês estão vendo aqui, que se acompanha o canal do Ubisoft Brasil, você vê o quê? É isso mesmo. Você vê games ser zerado, entendeu? É isso que você está vendo. Na verdade, ouso dizer que esse é o primeiro Assassin's Creed sendo zerado inteiramente. inteiramente, na sua íntegra... Inteiro, bem no centro do escritório. Isso, exatamente, em todas as transmissões aqui. E hoje, o nosso querido cabeção de caixa d'água aqui, ó. Fecha aqui, fecha aqui. Nossa, né, nosso querido papelão humano aí, ó, está com essa tarefa de trazer para vocês a finalização de Assassin's Creed Origins. Mas, enquanto isso, Gabriel, fala para nós aí. Na verdade, pode... Eu vou dublar você, que eu vou falar agora do presente do dia. Presente do dia. Galera, assim como em todas as lives aqui... Não, 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 só vai, só mexe, eu vou fazer a voz, vai, pode fazer. Fecha lá no Gabriel. É isso aí, galera. Todas as lives aqui, as da Ubi, a gente tem presente para você. E na live de hoje, cara, se prepara que o presente é íngreme. É íngreme, está na caixa e é um. Steep para o Xbox One, galera, você só pega o link aí, se você estiver na Twitch, coloca exclamação presente, estiver no Facebook ou no YouTube, está na descrição o link. Você entra, preenche seus dados e como eu queria beijar a boca de um grande amigo meu agora, coisa que eu mais queria mais, retomando aqui esse assunto, você pode sair dessa live com o presente da Ubi, com o Steep. Vocês estão prontos? Vamos jogar sassos? Hanun Bernhard? Então vamos aí, galera. É isso aí, galera. Participem do nosso grande presente. Toda live tem presente, então cheguem juntos, cheguem mais, cheguem chegando. E vamos agora para o fim de Assassin's Creed. O Luiz chegou no final, chegou... Já acabaram os trailers e já passou o começo do filme e agora é spoiler do final. Você não viu ainda? Vem ver com a gente. Você não quer ver? Vê também. Vê também, não tem problema. Vamos lá, então, Luiz. João Madal para vocês, paz e bem. E vamos aqui com o nosso baiacão. Já estamos aqui no meio da missão, né? Porque aqui não tem pause mais. Aqui você não pode mais escolher se você vai querer fazer uma side quest. Tanto que quando a gente entrou nesse momento aqui, galera, tinha lá. Você vai para Alexandria. Tem certeza? É uma missão sem volta. Então agora estamos só com a main quest. Então iniciou e já está aqui com o nosso objetivo de matar o piolho. É o piolho? É o potino. Potino. Contino? Contino. A gente está continuando exatamente de onde a gente parou na última live, galera. E por todos os nossos cálculos aí que a gente tem, sem dúvida alguma, com a maior certeza desse mundo, a gente fecha esse jogo hoje. Galera, começo perguntando como é que está o som para vocês aí, o equilíbrio do som da nossa voz e do game. Fala para nós. A gente está acertando coisas novas, então vem feedback. Já está com uma nova aqui no esquema? Já. Ah, é? Então fala para nós aí como é que está. É assim, mano. Ah, não, peraí. Eu acho que esse game está ouvindo fazer um vídeo. Agora deve estar bom. Nossa, eu fiz uma foto. E aí, a galera do chat aí dá o feedback. Eita, está preparado? E aí, Gabriel. Olha o potino, olha o potino. Estava achando que o potino era um carinha, né? Dono da mercearia. Seu potinho. Você deu bastante dano nele, velho. Caramba, Gabriel, matando alguém da sua própria espécie, velho. É, rapaz, eu estou com medo aqui. O cara que está falando, ele está lá em cima ou é tipo um alto-falante? Tipo um carrinho do sorvete. É uma rodoviária. É tipo um carro do churros, tá ligado? Esse elefante. Ele está matando caixa de som ali. Nunca nem vi esse monstro aí, galera. Estou a primeira vez aqui enfrentando ele. Quer dizer, para falar que eu nunca nem vi, eu vi sim. Vi o cara matando ele. Vai na flecha, na flecha. Olha o Felipe 07 mandando aqui, olha. Caralho, tamanho do bicho. Olha o tamanho do bicho mesmo, velho. Mas você tem que aceitar a pele. Aceitar que não é menos. Essa pele ali é uma pele... Olha lá, continua dando tiro na rabetra dele e dá crítico. Toma, Potinho. Potinho, será que é o nome do elefante ou é o nome do cara que está em cima? Acho que é o nome do elefante, né? E eu dei o nome do meu elefante de Potinho. O que você dropou ali? Será que é frecha? Você viu para a esquerda ali? Para a esquerda, para trás, para a esquerda. Para a direita agora. Ali, ali, na frente, ali, na frente, na frente, na frente, tem uns drops no chão. É frecha, rapaz. Salve, salve, BearX Music, salve, Letalskili, Matheus Dovigo Dovigo, Pedro Aragão. E vamos ver a galera do Facebook aqui. Marcos Aurélio, Rafael Santos. Use o especial. Rafael Santos, inclusive, não é o seu. Acertou? Acertou. Você só veio para passar de chefe, Luiz? Não. Morrendo uma vez? Não. Eu matei todos os elefantes, filho. Olha lá. Ah, a Potinho é o cara, velho. Vai que o elefante é o filho dele, é o Potinho Jr. O que a regra sempre faz? Minhas apologies. Mas parece que agora eu posso ir para a minha glória. Não há glória em cima, Egipto. Ok, e aí, eu tenho uma pena dessa, velho. Uma pena que você não tenha essa pena. Uma pena, que pena que eu não tenho uma pena dessa. Passa a pena nos caras, o cara vira resto de churrasco, velho. Vira fulixe. E aí, DedSec, beleza? Salve, salve, Lucas Sandro, Rafael Wong, Alex Leto, Giovanni Macedo, Maurício Schirra. Valeu, galera. Aí, do Facebook. Tamo junto, Lucas Sandro. Eu vou terminar o resto. Eu vou terminar o que você começou. Vamos lá, então, galera. Agora eu vou para o nosso querido Septimus. Não é o oitavo. Sabia, tá? Eu ia falar, vamos esperar o Luiz fazer uma piada ruim. Mas, Sérgio, você já vai tretar o Septimus? É Septimus ou Septimus? Acho que é Septimus. Acho que é Septimus. O que eu posso fazer? Mano, se prepara. Falei para você. O Septimus foi a minha... O meu chefe... O chefe que eu achei mais massa desse jogo, assim, de... De enfrentar. Não sei o que eu faço, Sérgio. E aí, mano, manda um salve aí para o Flavinho de Mococca. E aí, Flavinho de Mococca. Não sei o que eu faço, Sérgio, de enfrentar o Septimus. Amei enfrentar esse elefante. Imagina enfrentar dois elefantes. Foi super legal. Mandou aqui o clã Fire Warriors. São dois elefantes. É, tem os desafios aí, Flavinho de Mococca. Ih, é, quase que atropelado por uma charrete. Cara, tem essa missão, me lembrou muito que tem uma missão no Nioh, cara, de uma batalha. Você zerou o Nioh? Não. Mas você chegou nessa missão? Acho que é meio no meio do jogo, com uma batalha que você vai andando, o cara vai metido de canhão. Não, não. Não, não. Stop it. Essa roupa do Bayek parece a do gladiador do Forerunner. Parece, não é, o Cleber Caetano? Parece. Inclusive, algo mais teremos, né, que a gente tem o Forerunner. Aí, o nosso querido disco do Assassin's Creed. Olha, a câmera até ficou mais perto, né? E aí, Tini, em BR, beleza? Seja bem-vindo aí, galera, do suíte, do tweet. O suíte do suíte ainda não tem suporte. Por que ele tá apontando pra lá, cara? É pra você ir pra lá? Ó, a câmera tá... Não, é pra ir pra cá, ó. Por que você acha que é pra ir pra lá? Não, tem um símbolo dourado ali, ó. Hã? Não é ali a missão? É, mas é lá pra dentro. Você tá doidão? Cara, a câmera tá indo sozinho pra cá. Ah, eu queria ir ali pro negócio, mas tudo bem, eu vou pra lá. Ah, entendi. Será que você não é porque você tá na beirada ali? Não. Na beiradinha? Eita. Ela não é pra cá, não, velho. Então... Será que é o controle? Pode ser que o mouse esteja indo pra lá, sei lá. Pera aí. Lembra quando a gente foi fazer a live de Dark Souls e acontecia isso toda hora por causa do controle também? Aham. Acho que não era o controle, não. Enfim, vou segurando. Vai lá que você chega, vai lá. Eu tenho que cacear. Eu tenho que ficar na dancinha, senão o negócio vai me deixar louco. Dá um toquinho aqui, ó. Eu tenho que entrar aí dentro. É. Não dá pra você bater? Quebrar essa parada? Não. Ah, então agora você é o manjador das quebrarias. Arrampinha, arrampinha, arrampinha. Little ramp. Tô no teu rabo. Ô, TinimBR, valeu, mano. Ah, cara, você nem me conhece, velho. Eita. Oxi, mano. O cara tá com uma Cusarigama? Aí, velho, esse é o Septimius. É. Quero ver, velho. Quero ver. Esse cara é muito chato. R1, R1, R1. Tinha apertado antes. Eu não preciso mais. De onde isso? Ele dorme? Ó, o Sois Bueno Desenhista mandou no chat aqui, bando de badernista. E aí, baronesa? Boa noite. Mano, como é que você tá enchendo tanto assim, especial? Você vai morrer. Ó, sabe como é que ele aprendeu a lutar assim? Em raves, mano. Esse cara ia muito em rave. Sabe aqueles caras que fica fazendo as paradas assim em rave? O Gabriel tá concentrado. Sabe? Sim, sim. Nossa, eu nunca vou esquecer o campeonato que eu fui em Curitiba, os caras ficavam fazendo isso no campeonato, velho. Matou. Não tá encadeando, né? Pô, você tá no easy? Será que tá no easy? Tá dando muito dano. Você não precisa pôr no easy, se tudo que você faz é fácil. Eu achei que você ia falar, sua mente tá sempre no hard. Sem certeza. Você não precisa jogar... Cara, eu não mexi, eu não mexi. Não, não, mas alguém deve ter mexi. Você não precisa jogar no easy... É no direcional, por isso que é. ...quando a sua cabeça tá rodando sempre no hard. É isso aí. Aqui, né? Não. É, em jogabilidade. Jogabilidade. É ali mesmo, ali mesmo. Mais R1. Aí, beleza. Jogabilidade. Mais um. Mais um. Tá no difícil, cara. Caramba. Abra a câmera aqui, pro pai. Abra a câmera, pro pai, aqui, ó. Não, pode pôr Fusqueen. Põe Fusqueen. Põe Fusqueen. Tira o print aí. Papai chegou, rapaz. Faz a montagem. Estrela. Alô, Denise, viu isso que você fez com o bunadê, seu bunadê? Não é estrela. São fatos, né, galera? Humilde, humilde. Fatos aqui, né? Treinamento, treinação. Muita treinação no boqueirão. Dá nisso. E eu continuo olhando pra lá. Olhando pro horizonte. Se tiver que saudar de mim, olha pro horizonte. Alô, alô, André Correia. 011 aí da Twitch, velho. Boa noite, mano. Seja bem-vindo aí. Tamo vendo, o Gabriel acabou de dar uma enterrada no Septimius. Vá lá. Você me esqueceu? Parabéns, Bayek. Septimius é romano. Nós vamos lidar com ele sob as nossas leis. They killed. Ilhas killed my son. E agora é o momento em que vocês vão vencer. O pharaoh está morto! Como assim? Não entendi. Agora quem manda no Egito é a Creópata. Tá, mas por que que deixaram o Septimius bater na cara do Bayek assim? Porque... É o seguinte... Não, não, não é spoiler, não é spoiler. Você é o boca vazada. O que aconteceu foi o seguinte... O Septimius, ele é romano. E até esse momento, a Aya... Não, vamos assistir. Vamos assistir essa parte. O que nós trabalhamos por tanto tempo, é agora o nosso. Nós derrotamos nossos inimigos. Só que eu posso levar o Egito a nova era de prosperidade. E aí... E aí... Acho que vai ter mais cutscene. Acho que vai ter mais cutscene. Acho que vai ter mais cutscene. Quem tá perdido na história, manda um aí, galera. A Isa mandou, caralho, cheguei com o Bayek apanhando já, coitado. No mesmo dia, Alexandria, Distrito Popular. Eu estou desculpado, Aya. Desculpado? Nós deramos tudo. Nós deramos aquele maluco. E ela está perto dele. E onde é justiça para nós? Septimius era suposto ser julgado por Roma. O César protegendo a ordem? Não há compromissos para fazer uma reina de Cleopatra. O homem que matou nosso filho é seu alívio. Nós vamos fazer o que é necessário para matá-lo. Você percebe? Olha a trairagem, velho. Mandou o menino... O César te ablame por a morte de Ptolemy. Um velho de Deus, Aya. Eu não posso mudar isso. Seja louco do que o César pensa. É com Cleopatra que eu fiz o pacto. No tempo, Aya. Eu vou fazer isso para nós. Até então, eu te pedo de ser cuidado. Não tudo é como parece. Tritão. Legal, né? Esses conflitos emocionais. Com todas as minhas palavras, eu não tenho nada a dizer agora. César. A Cleopatra foi desculpa por Roma. E nós, por sua treinamento, nós vamos cair com a Ígipte. Eita. O ordem está mais forte agora. Eles têm Roma. Eu vou lidar com isso. Eu estava errado. Eu sou responsável. Eu sou responsável. Eu sou responsável pela indicação dele. Nós somos todos diferentes. Mas nós lutamos juntos para colocar Cleopatra no trono. Agora, isso foi uma erro, meus amigos. Mas, pelo menos, ele nos traz motivos juntos. Agora, inimigos nos escondidos ocorregos. Fimando nas cabos de rãs e atras. Quem são os que trabalham nas cabos para o povo? Nós somos algo que vem de tudo isso, e isso começa agora. Nós devemos continuar a luta e defender a liberdade de pessoas. E não importa o quão pequeno, nosso brotherhood é a única esperança. E nosso reino não precisa de crowns. O que nós cremos em, nossos valores, nosso creed, vai nos unir. E eu prometo que, por todas as canções da Ígipe, eu vou ser o pai que eu não fui aquele dia em Siwa. Achei pesado o cara. Tipo, como ele não salvou o filho? Tipo, sabe? Para o brotherhood. Para o brotherhood! É um assassino inteiro, né? Tipo... É, já é os proto-assassinos, né? Eu confio na verdade. Tem uma pergunta que ainda liga. Septimius. Ele levou a espada de Alexander. Por que? Verdade. Ele e Flavius tiveram muito interesse em Alexander. Nós começamos lá. Ainda está indo para a câmera. Algum encosto. Será que a gente fecha e abre? Será que tem alguma coisa que eu te pede, velho? Eu aproveito esse momento para explicar a história até agora? Em mim, em mim. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu vou recapitular a história. Vem comigo, Luiz. Vem comigo. Galera, vamos dar uma recapitulada na história do Assassin's Creed até esse momento. Eu vi aqui no chat, perguntei quem estava perdido. Uma galera mandou um, um, um. Cada vez mais eu estou com o cabelo branco. Estou parecendo um... Estou fazendo propaganda de coco ralado já, né? Galera, é o seguinte. Estamos no Assassin's Creed Origins. O jogo que conta, afinal de contas, a origem da franquia, certo? Certo. O Gabriel acabou de matar o Septimius. Que, na história, a gente descobre que é o cara que... Matar não, né? Derrotar. Derrotar. Acabou de derrotar o Septimius. Que, na história, na visão do Bayek ali, afinal de contas, a informação... É sempre importante você ficar com a pulga atrás do leiro no Assassin's. Perspectiva. Do ponto de vista do Bayek, todas as informações do Bayek e da Aya que a gente tem até agora, foi o Septimius que, no começo do jogo, numa cena onde todo mundo de máscara, foi ele que deu o último golpe e matou o filho do Bayek, tá? Ao longo da história, a gente tem o Bayek e a Aya. A Aya é companheira do Bayek, né? Diria aí esposa. É... Sim, é esposa, mas eu acho mais legal no jogo pelo contexto e como um relacionamento que eles fazem a chamar de companheira. A Aya aposta na Cleópatra. Tá? Em muitos momentos da história, o Bayek, que é egípcio, lembrando aí que o Egito tá começando a ter esse grande conflito, não só com os romanos, mas com outros povos da região. Mas a gente tem um conflito principal aí entre o povo egípcio, representado pelo Bayek, e pela Aya e os romanos, que no final do jogo tá mais bem representado aí pelo Júlio César. O que que acontece, velho? Logo aí próximo do final do jogo. A gente tem uma representação de algo que realmente aconteceu na história, né? Que é a aliança da Cleópatra com o Júlio César. O problema é que essa aliança que é política pra eles é pessoal e emocional pro Bayek e pra Aya. Então, apesar do Septimius ser um grande líder romano nesse caso, a única coisa que o Bayek queria fazer era, mano, passar a peixeira, passar uma lambida no pescoço do Septimius e enterrar o cara. E foi isso que ele foi fazer. Só que, nesse momento, o Júlio César interrompe ele. Por quê? Temos aí, basicamente, dois motivos. Primeiro, porque apesar do Júlio César tá só aqui marotando na cabecinha da Cleópatra e na cabecinha do Bayek e da Aya, é óbvio que o interesse maior dele tá junto com os romanos e o Septimius não só era um general, como era um grande parceiro dele. Mas também tem um segundo fator que agora o jogo vai começar a mostrar um pouquinho mais pra gente. Afinal de contas, quero saber do chat aqui qual... Como posso dizer... Como que eu posso chamar... Qual o composto químico do Natrão? Qual o artefato, diria, o artefato mais importante da série Assassin's Creed? Fala pra mim, Gabriel Sotobellum. É pera? É uva? Alternativa 1. Salada mista? Salada mista. Alternativa 1, é a pera do Éden? Aqui embaixo. Alternativa 2, é o pêssego do Éden? Alternativa 3, é a uva do Éden? Ou alternativa 4, é a maçã do Éden? Tempo! Tempo! Fala pra gente, fala pra gente. A pergunta de 1 milhão de reais. Você pode aceitar agora, você pode revelar agora. A Isa falou que não tá aparecendo o som. A galera vai mandar. Bom, beleza. O que que acontece, velho? O Septimius, vocês viram que essa última cena que a gente teve logo antes de começar o jogo, eles comentaram, pô, eles estavam interessados na tumba do Alexandre. Ih, velho, lá no começo... A mão segura no centro do Alexandre. Do Alexandre. E no começo do jogo, a gente viu o Bayek usando a própria maçã do Éden, desconhecendo o que era, pra matar um cara sentando o sarrafo na cabeça dele. Resolveu? Resolveu. Então, a gente volta pro jogo agora. Porque o momento exato do jogo agora, é que a gente tá indo pro vai ou racha entre os egípcios representado, o interesse egípcio, vamos dizer, verdadeiro representado pela Haia, o interesse político representado pela Cleópatra e o interesse romano representado nesse momento pelo Júlio César e pelos Septimius. Deu uma boa resumida? Deu, ótimo. Então, beleza. Quem tá perdido na história ainda agora, hã? A galera tá mandando aqui que é a pera. Pera do Éden. Já mandou aqui, é a pera do Éden. Melancia do Éden. Salve Gustavo Sasaki, Davi Severiano. Salve, Davi. Aê, Davi. Dando as pedantas, salve pra todo mundo. Será que é o meu microfone? Vamos lá. Ah, esse microfone tá meio... Parece que não tá desligado. Não, 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 não. Tá meio... Dentro da caixa. Mudei, mudei aqui pra... O Mawa. Deu pra entender, rapaziada? A situação que a gente tá? Essa é a situação. A Luciana mandou aqui que é a melancia do Éder. Éder, sei o que. Essa galera tá usando os emojis pra mandar a maçã do Éder. Valeu, Aiden Pierce. Vamos pro Fecha. Vamos pro Fecha. Vai até a Tumba de Alexandre. Tumba, aliás, no jogo, que quem descobriu foi a Aia. Descobriu assim, né? Ela tava... Os romanos indicaram onde a Tumba estava, mas ela tava inacessível. E aí teve uma das missões que a gente jogou com o Bayek e com a Aia. Alexandre o Grande. Ótima película aí de Oliver Stone, instalada por Colin Farrell e Janet Leigh. É ótimo, né? É um dos filmes com o maior flop da história. Achei engraçado que você... Você tá quase um crítico de cinema no restaurante película, né? É... Amantes da Sétima Arte, né? Ah, Amantes da Sétima Arte. Gostou 125 milhões de dólares pra fazer. Salve, salve, Gabriel Araújo, que acabou de chegar na live! Alô, alô! Proibere! Tuílo! É a maçã do Éder, né, véi? É... É a grande fera aí! É essa grande fera aí! Ó, o bicho tá lá na frente já! Será que eu consegui ir por cima, certo? Parece que é vazado! Salve aí, Rafa! Rafa Bicenturte! Vamos entender um buraco! Alcene Tereza mandou aqui, jogo top! Zerei ele e ainda estou jogando, é nóis! Tamo pra zerar aqui, Alcene! Onde está a porta? Não tem porta, não vai ter porta! Não é pra lá, Tio? É, é por baixo ali, mas eu queria ver se não conseguia desviar dos... O Yuri Santos do Facebook mandou, é a laranja do pé de jabuticaba! O Cláudio Bicenturte falou, é a jaca do Éder! A jaca! Se fosse a jaca do Éder, seria difícil de controlar, né? Vou dar uma volta aqui pra pegar... Uma mão do Éder pra galera fazer um cocô mais da hora! Ai, vocês estavam com saudades das minhas piadas, né? Tava! Salve, salve, galerinha! Chegando aqui em peso! No Youtube! Olha o Marcos Vinícius já mandou aqui! Rumo a um milhão! Ah, não, velho! Toca porra! O bebê precisa dar um... Essa espada aí é de quem? A do... Final Fantasy! É que eu pensava que eu queria dar uma laranja! Mas você pegou ela no teu jogo? Pegue! Pega aqui então! Pega! Pega! Esse aqui ganha vida! O Will do Ares Games falou aqui... Me dá o desafio e eu zero em um dia e meio! Cara, não tem como... Não, em um dia e meio tem como zerar esse jogo! Um dia e meio? Se você prática e a gente não dormir... Se você prática e a gente não dormir... Acho que não tem não, hein, cara! Um dia e meio? Um dia e meio dá! Você dormir quatro horas dá! Eu não duvido da internet! Se o cara entrou no nosso chat e falou que zero em um dia e meio, eu acredito nele! Tá puxado aí! Ah, aqui foi aquela missão que a gente fez que os caras demoraram pra encontrar! Isso! Foi pra encontrar ela tombando! Daí a gente quebrou aqui... Agora a gente vai pro... Ó! Vai pro fecha! Cuidado! A baronesa já tá aqui totalmente! Apolodorus! Apolodorus! Vou colocar no Easy e fazer só a missão principal! É! Ó! O Coscobel mandou aqui última live! Certeza que dá pra zerar ainda a level 30? Eu acho que dá, hein! É! Eu acho que dá pra morrer! É! Você morrer! É! Eu acho que dá pra morrer! Seus pessoas estão em peraço? Deus, agora! Muito bem, Apolodorus. Para a casa de Hades. Salve para a galera aí. Galera aí que está vindo as cutscenes. Vê como é que está o volume das cutscenes. Como é que está o volume do jogo normal. Dá um feedback aí. Seedback. Você viu que revelou para você ali que o Leão, né? Pareceu ali o Gilberto Barros. Cacilo! E o Leão Lobo também, né? Arredores de Silva. O Gilberto Barros era o Leão. Era o Leão, né? Era o Leão, né? Não sei. Galera do chat, Gilberto Barros era o Leão. Tinha o Leão Lobo, que fez os comentários. Que é fofoca na TV. É, e tinha o Gilberto Barros que é o Leão. É o Leão. O Leão King. Atualização, a passagem final. Vá até a câmara. Eita, galera. Eia! Vai para o Flávio. O que? Nós deveríamos ter tirado seus entrares muito antes. O que fizeram aqui, mano? Mano, olha só. Ele pegou, foi até a tumba do Alexandre. Pegou o quê? Xandrão. Deu aquela pegada no centro do Alexandre. Tá. Logo na sequência, você apareceu nos arredores de Silva. Que é a cidade onde você está. E está todo mundo valetado. É tudo! É tudo! Ah, Michael Suel. Cara, eu acho que dá para você ir no... No cachorro louco. Nossa, velho. Você viu que o cara deu o poder do Goku Black ali, cara? Você ainda está muito viciado. Eu estou jogando só um pouco Dragon Ball Fighter. Ah, eu vou sair daqui, velho. Sai, vai. Fuki Ufa, Tutu. Sai! Nossa, velho. Arrancou a meia-vida, velho. Seu atalho. Cleberson, quem que parece o CD do não salvo aqui? Ah, já me falou que eu pareço o CD do não salvo várias vezes. Ó, o Bruno Rocha falou aqui, ó. É o ângulo. É só dar uma ruchada monstra. Metal Gear Solid V zerei com quase 100 horas. Mas agora que já conheço as missões, dá para dar aquela ruchada e zerei um dia tranquilo. Gamer Noob 2018. Ó, falei que eu sabia um atalho, velho. Valeu, Rafa Bittencourt. Deixei os caras perdigão. Já zerei esse jogo na casa do meu primo, mas não sei se ele cerou. É porque o primo dele tem 5 Assassin's Creed, né? Aqueles papinhos de primo. Olá, meninas. No vídeo de hoje vamos ensinar vocês a zerarem o game que mandou a baronesa aqui. Oi, meninas. Tudo bem? Opa. Cara, você tem uma... Ai, ai, ai. Os caras fizeram uma blitz ali, mano. Você bebeu antes de dirigir o seu cavalo? Olha, esse aqui já era uma caixa de brilha, né? Nossa, velho. É uma pista de obstáculos do seu cavalo, cara. É, depois tem que passar na melhor das argolas. Tem o túnel. Tem o quê? Tune. Não tô indo 60 ali Não é que não Calma, fresca Carpeado Opa Ah, eu vou descer aqui, mano O senhor tá habilitado de descavalo? Ali, ele não passa ali Ali é um detector de cavalos, né? Isso aí, galera, pra quem não sabe Logo quando os aviões foram inventados A galera andava muito de cavalo ainda Então nos helicópteros tinha um detector de cavalo Você passava com o cavalo e falava Senhor, a partir daqui o senhor não pode entrar de cavalo, não Ah, desculpa Será que ele é por baixo, mano? Não, vai no guindaste ali, ó Aqui? É Vai na cordinha do meio, cordinha do meio ali, ó Vai correndo e vai O baronês falou que você tá piadista hoje Ah, sim Salve, Rafael Pereira Ô, qual é essa região aqui, hein? É, porque você é... Ah, aí que ele vai matar teu outro filho da primeira vez Eita, não é pra canal? É É Eu não sei se é agitado Ixi, maria, mano Bicho é forte? Não, não é tão forte Ai Nossa, tomou um bigudo do centurião ali, hein Eles não se tecam? Não Não tem tecam Não tem tecam Quase morri, mano Trava a mira nele, tio Ai o Gwen2 morre? Quase Levei sorte, cara Tem que entrar aí nessa câmera, né? É que não ficou atrás da cortina Eu me saquei, tio, tudo O que é isso? Ó, Rafa, me tem cor Mãe, vocês jogaram a receita ultimamente Perdi muitas vales E quer começar a trabalhar A gente vai jogar amanhã, né? Oh, sim Amanhã jogaremos Assassin's Creed Não, vem vocês Oi Cara, tô curioso pra ver o que vai acontecer, hein Também Mas que eu não sei Baroneses, é no difícil que a gente tá jogando O que tá acontecendo, meu Ben? Abriu a porta aí, ó Caraca, meu irmão É, fi Nós temos entrado a porta A porta de caos Como eu poderia imaginar Tanto amor de Deus Você achou que era só no Horizon Zero Dawn Que tinha os bagulho avançado No passado, rapaz Mas no Ranger, tudo É, um passado fabricado Não era passado que eu quis dizer Era, né, tipo Rústico, não sabe Aqui é a história da humanidade Bayek É uma edição nova da Barça Ilustrada É a revista do CD-ROM Ó, ele acabou de ver o camarada dele lá no começo do jogo, sabe? É a Zepha É o cara com a Valucatra A vida é feita aqui, no deserto Mas é só tragédia, cara Esse final é só tragédia Ele pegou o meu próximo amigo Nós temos que correr para parar o Flavius Não, nós não podemos deixá-lo aqui Ele merece o próprio amizade Ele merece o próprio amizade Rodrigo Reis Eu já zerei, o Gabriel tá vendo pela primeira vez Salve, matador legal Como é que é um matador legal? Ele dá uma facada e você faz Calma, calma Não tem razão para ele ser morto Ele te mata com um pirulis Ele dá um presente e te mata Oh, mano, comprei um Saturno Meu marido Você vai acabar com isso Orra, velho Ó, sai daqui que eu não tô pra brincadeira hoje, galera Na verdade, a gente tá vendo o Repzefa Que é o amigo do Bayek Mas vocês viram que toda a vila do Bayek tava morta Ou passando mal lá, né? A galera caindo do chão lá Churrilha E aí, Dudu? Ó, a Rafaela Soares perguntou Vocês conhecem Minicraft? Você ouviu falar, Gabriel? Minicraft? Não conheço, não Eu acho que eu não viu Peraí, peraí Peraí Os líderes romãs entraram no Tempo Vault Septimius e Flavius Os objetos que eles carregaram Os abriram como se, por uma mão de Deus E a Rafaela tentou parar eles Mas eles os derrotaram Ai, tadinho Seu Zé Ixi, velho Eles entraram no Vault Um fogo azul parece que emerge Bajak Eu morri para o Noabil A toda a vila Perdiu a sua razão E caiu na terra Eles destruíram o Siwa Eles devem morrer Você deve colocar um fim nisso Bayek Aya Você tem o que dizer O que eu disse O que eu disse O que eu disse Deixe-nos trazer Hepzibah A sua resta Então Nós vamos procurar justiça Justiça Estou triste Chorei 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 bastante Sem dinheiro Vai matar At resisting Há 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 O que eu disse É pra mim Fez que a Anubis accepte o alimento No lugar de seu coração Assim que Hepzibah possa sal um suficiente Ação e E Hepzibah Nele Estão no enterro dele Eu perco as nossas conversas, Epsifar. Eu estou bebendo cerveja. Epsifar, amigo antigo. Mas, Epsifar, eu queria que você tenha ajudado a você. O que ele apresenta de todos nós. Quando você chega nessa hora, você acaba não lembrando tanto dele. É que eu estou tão bravo. Dependendo de como você jogou. É que ele jogou duas horas. Mas no começo do jogo, ele que recebe o baiaque e por aí vai. Sim, sim, eu lembro. O Zangato falou que ele tinha a voz do Kater ainda. Alguns vilares capturaram um soldado romano e o questionaram. Flavius está indo para Sirene e Septimius para Alexandria. Eu vou matar Flavius. Há uma farmácia na fronteira de Sirene. Alguém lá pode ter visto Flavius passar. Como para mim, eu vou cortar o coração de Septimius. Eu sinto que se eu tivesse feito alguma coisa diferente, eu ia matar o Flavius mesmo. Talvez nós devíamos chegar a Tams. É difícil. Eu não quero que não vá, mas... Apenas o que você faz, você vai matar o Septimius. Não, porque os alvos são todos, né? E tudo que nós perdemos. Você matou todos? Eu também. Então, para agora, nós matamos. Adeus, Aya. Se tiver um prêmio de melhor casal na VGA da vida, na BGS... Power Couple. O Baiaque e a Aya é muito legal. Tem que ganhar o prêmio Power Couple. Essa é a primeira ação que a MTV faria, né? É que existe esse Relic Show. Olha que lindo. O Coscobel falou, equipa a espada do Repzefa depois dessa missão. Eu não sei se a gente tá... Ela dá a espada, né? Você já ganhou, né? Não sei. Aqui dá fogo. Lâmina Suprema? Ah, tá aqui ó. Aqui a espada. Quer terminar o jogo com a espada dele? Pra honrar a sua... Ixi, mas tem que subir de nível. Ah, isso não tem nível. Não, mas daqui a pouco eu consigo, velho. Eu acho. Nível estamos? 31. Não sei se vai ter algum... Algum trigger de... Missão aqui. Vamos lá. 2.300 metros. Oh, tia, dá XP aí pra nós, hein? Que espada louca. Ah! Talvez você tenha mentido. Bora jogar Brasil mandou. Jogar com a Aia é muito bom. Aliás, cara, que ótimo o Nick, cara. E que ótimo... É um bom nome de canal no YouTube, né? Bora jogar Brasil, né? Não dá pra fazer as Seconds? Eu iria... Não, vamos, vamos, vamos pra Valeta. Vamos, aham. Vamos, papo. Depois a gente faz as Seconds. Ixi, aqui é um lugar que eu não conheço ainda. Here comes a new Challenger. Aqui, ó. Aqui dá pra ir, né? Dá. É, mas acho que... Você vai tentar ir por cima, então? Eu acho que tá mais... É, acho que tá mais perto também. Vai ter... Acho que você vai ter que passar um terreno meio montanhoso ali, até... É, lá é meio que conhecido com a região das ambulâncias. Região dos Pampas. Aí a sirene, né? Aham. Melhor ir upar antes de fazer a próxima missão, falou o Rodrigo Reis. Será? Acho que não. Não, pelo menos a gente... Já consegue. Pelo menos se a gente chegar lá, a gente vai ter liberado e... E se precisar upar mesmo, a gente consegue teletransportar. Zerei semana passada. As missões de barco é muito foda. Não foi fácil de passar. Mandou aqui o Alexandre HP Lovecraft. Boa, Xandão. HP Hidalgo, na verdade, é o final do sobrenome dele. O Júnior, com o Nick, que é pra pegar streamer aqui, mandou salve, galera. Alguém sabe quando a Ubi vai dar outro Assassin de graça? Curtir aquele Black Flag. Eu não sei, mas... Se tiver alguma notícia, fica preparado, porque vai sair aqui no UbiLive News, que é o nosso programa, né? De notícias de games, né? Terça, quarta, quinta e meio de e-mail. Vocês jogam em Xbox ou em outro game? Jogamos no Xbox, jogamos no Playstation, jogamos no Switch, jogamos no PC. O Assassins, Rafa Soares, Rafael Extrema. Estamos jogando no PC. Estou indo pro lugar certo? Será certo? Tá, acho que tá. Não tem que mudar o... Mas, cara, quando o lugar é muito longe assim, às vezes vale a pena você ir cortando e... Foda que tem montanha, né? Tem que sair da cidade. Se tiver muita montanha, acho que não. Acho que vale a pena ir pelo caminho normal mesmo. Pelo automático. Porque o caminho automático vai desviar das montanhas pra você. Quanto isso, dá uma dançada. Quer esperar pra ficar de manhã? Pra ficar mais fácil? Também de ver o... Vai no automático. Vai no automático. Tirar aqui. É quão longe que é? É um pouco longe. 1.800 metros. Quão longe que é? Perguntou a Luiza aqui, né galera? É longe? Nossa, o Bruno Rocha mandou uma aqui, véi. A cidade de Sirene só está disponível no Wii U. Por motivos de Wii U. Essa é véi, hein? Essa é véi. Desde os romanos que tinha essa cidade. É. Porra, quando tiver o Wii U. Tchau, Caio. Tchau, Caio. Manda um tchau pro Caio, tá indo embora. Tem um cavalo que é mais rápido, que chocou, será? Os cavalos têm a mesma velocidade. Ah, é? Nessa época do ano... Nesse período no Egito, o jogo se passa em 47 a.C. E foi em 44, quando Pitala Menin, né? Que é um parente pelo meu, ele passou uma lei que era a Lei de Limitação de Velocidade dos Quadrúpedes. Criacos. É. Famosa Lei Criacos, né? Lei da Limitação da Velocidade dos Quadrúpedes. Essa lei estabelecia que todos os camelos e cavalos eles tinham que ter uma velocidade máxima, limitada. Quantos quilômetros por hora? É... Era um... Mais de 8 mil, na verdade, na época. A quantos quilômetros por hora ele está aqui, galera? Vamos fazer um bolão? Dá pra fazer o cálculo, né? Dá pra fazer o cálculo. Se você pegar o tamanho dos personagens, o período que ele... Se você pegar o tamanho... Nossa! Isso aí é... Ó, mas o carrinho aqui deve correr mais, ó. Ah, não, não, o carro. Mas tem uma hora que ele dá um... Ele dá um boost, né? Sário, eu não sei se você não ganhou certo, cara. Se eu tô fazendo o cálculo aqui. Você mandou marcar? Eu mandei marcar, mas eu lembro que tinha um negócio que marcava dois waypoints. E daí você tinha que trocar de waypoints na hora que você for... Não, você marca, aí você aperta o... O negócio... Marquei. Aperta. Peraí. Segura lá o A. Tá. E aperta X. Agora aperta Y. Y. O que que era antes? Ele só segue automático a... A strata. Tá indo, agora tá indo. Não, eles ganham. Mas essa cidade é bem bonita, cara. É uma das últimas cidades que você abre no jogo, né? Aham. E tem o... Parece o Coliseu ali. É, tem a arena que tem mais personagens. O Bruno Rocha falou ali, parece que o cavalo dá um galeto na subida e corre mais rápido. Os cavalos costumam fazer isso, né? Ubi, por favor, coloca o modo online no Assassin's Creed Origins. L. Everson Félix, ele tem alguns componentes online. Inclusive você pode encontrar os brothers mortos pelo caminho. Os brothers mortos. Que legal. Pesado, né? Você pode encontrar outros jogadores que foram derrotados e vingaram a morte deles. E o Shakhtar, do Nesk08, mandou aqui no Twitch. Que jogo é esse? E eu te respondo, Shakhtar. O que é isso? Esse jogo é o A, é o C, é o O. É o Assassin's Creed Origins. É o ACOG. É o ACC. Engines. Flavio! E aí, CS, mano? Flavio! Fica pau zoeirão mandando aqui. Passa a faca. Pô, podia ter uma organização do Rainbow Six chamada Assassin's Creed. Que ia ser Assassin's Creed Orgs. Very good. Posto avançado de Pracinos. Aí que você tem que ir. Contar as piadas, né? Pracinão, Assódia. É o que é do... De Assassinos, né? É, você tem os Luigi sentado no banco contando piada. Pra Assódia. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha que ele conta piada ali, ó. O Bayek do Egito aqui no chat mandou. Põe capuz em mim, pô. É verdade, né? Tá frio. Montanhas verdes. Fica do ano. Deu uma espadada no nada ali. Só pra deixar os caras... Eita! Não, você tem que habilitar, não, não. Não, é... Aperta o... Aqui do lado tava... Aperta o B. Aqui, ó. Saca dessa roupa? Ah, porque eu acho que você tá atacando. Ahn... Afinal, faz de conta. Se alguém tiver te atingindo, você não vai colocar o capuz, né? É. Only the good die young. All the evil seems to live forever. É Iron Maiden? É que eu tô cantando Iron Maiden, mas meu PC resolveu restartar. O PC resolveu... O Gabriel tá rindo. Meu PC quis restartar aqui. Ai... Que galera tá comentando, né? É do 715, 917. Ô Luiz, tem que ver os comentários aí. Tá bom. Douglas Henrique, me dá um presente! Aí, ó. Boa. Presente, Sarda. Eu estou ocupado aqui em casa. É só você, o Douglas Henrique, que tá assistindo em qual plataforma? Na YouTube. Na YouTube. Tem aí, ó. Na descrição, você clicou no bit.ly barra presenteub com o P e o U maiúsculo. Você preenche seus dados, você pode sair dessa live com Steep pra Xbox One, meu querido. Então, se você tem Xbox One, preencha aí. Se você tem Xbox original, Xbox 360 ou Xbox Two, talvez não seja uma bolsa pra participar, que você não vai ter como usar o jogo. Uhum. Mas se você tem Xbox One, ha! Ha! Se você ganhar, você vai poder se ver no gelo, nas neves. Inclusive, a gente vai ter o conteúdo aí das Olimpíadas, pro Steep. É isso aí. Quanto tempo? Já temos, na verdade, né? Ah, não lembro. Já temos, já temos, já temos. Ó, todo mundo aqui, ó. Flávio deve ter passado por uma fazenda em Sidenayca. Todo mundo aqui, ó. Tá quase. Vamos nos mobilizar pra dar esse 1 milhão hoje. Que a gente faz uma pipocona. Uma pipocona! Estourar um champanhe. Falta quantos pra 1 milhão de inscritos? Ah, eu não sei fazer conta. Acho que falta mil. Quantos inscritos a gente tem? Ah... Não sei ler número. Só sei ler as figuras. Não, vamos ver o que vai rolar aqui, galera. Vai ter cena de corte. Cortou, passou. Estou, Mereruca! Eu te pego! Os caras tudo zumbi, velho. Desculpe-me. Mano, era a brother dela, velho. Pense! Eu não sou teu inimigo! Tá todo mundo zumbi. Só ela que não. Aí ela ficou em choque. Chegou um cara ser humano e falou com ela. Tipo quando o Leon chega e fala... Não pegue! Eu sou humano. Não pegue. Não pegue! Não pegue! Não pegue! Por que ele ia fazer isso? Eu já vi isso antes. Em Siwa. Em Resident Evil 2. Estou procurando o sólito responsável. Plebius. O proconsul? O saco de rancid internet. Criado. Rancid? Rancid. Ahi. E agora eu marcho para o Lula em Pai, a morte do Amurra. O Balayek chamou o cara de saco de merdazeda. Olhe para os sobrevivores. Eu sou o Baye Cosiwa. Pratila, desta terra que se tornou mal. A Rai Lá, David Jadon e Joffinthology. Prostagma Bulomi. Jogou bastante, Joffinthology? Joguei mais do Joffinpye. Joguei muito mais do Joffinthology. Chama a Senu. Ó, tenho 993 mil e 55. Então falta 7 mil, 6 mil e 945, é isso? Essa grande fera aí que sabe fazer cálculo. Vê o rim dele, deve estar cheio de cálculo. O rim não tem, mas a vesícula eu tinha. Procure por sobreviventes em torno da fazenda. Cuidado com as chitões malucas ali. Vixe, o cara vindo louco, velho. Te viu já. Não viu, não. Não viu, não. Triângulo, triângulo. Isso. X. Se precisar, sem veneno os malucos. Bola. Deixa ele aí. Você só arremessou ele? É. Acho que tem que subir na sacada ali, né? Ei. Ai. Tem que correr. Vem assim que corre. Eis o gengibre aqui, Jeric. Como que é a zé da merda? Não sei, mas... A zé da merda. Foi o que o Baiac falou, porque ele falou rancid... É... E achei que ele falou dog shit. Muito boa essa banda, hein? É. 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 Cadê os teus? Tô jogando demais, véi Nenete, tipo Nenê Nenete nego reina Olha o Djalma Jr. Comprei meu caderno da Assassin's Creed Origins É, tem caderno, tem mochila Espreito com o cabelo de leão Espreito com o cabelo de leão Ela falou de cabelo de leão? Aham, só o Baek, só tirando os gatos, escondendo Mas ela falou do leão, né? É, tá falando do leão, não Porque eu tô coincidentemente com o uniforme Nossa, rolou um avalanche de merganel Mas é, os caras entraram com a Mordi a minha língua até engasgar com sangue, véi Isso é louco Valeu, João Carlos Oliveira Eu vou tentar Flavius também me roube de meu garoto Deixe-nos trazer o Nenete para minha cartão Minha cartão? Você vai seguir o Flavius? Cartão Eu devo Abraxar minha cartão Para cada missão Você matou todo mundo, né? Eu não matei ninguém quando eu fiz essa missão Eu tive que escoltar elas aí para o carrinho Foi mais difícil Não, foi Você vai se esquecer muito Todas as minhas dormidas e dormidas Bora jogar Brasil Falou, acho que vocês não terminam hoje não, hein? Será? Ah, cara Vamos, boy Vamos Vamos, boy É, véi É, véi Flavius está lá Eu vou encontrar ele e destruir todas as fibras de seu carro Quando você chegar em Sirene Veja o meu amigo Dioclis Eu confiaria-lhe com a minha vida e a sua Como magistrado, ele ouve peticionadores no Agorá Dê-lhe isso Eu espero que isso heal a maldade nesta terra Eu espero que você tenha o sotaque latino, né? Aquela romana Não é? Ele tem o sotaque egípcio Por que eles levariam o Nenete, Sankade? A Cidade corta uma longa sombra sobre Tireneica Há rumores que o General Agrippa e Flavius estão preparando para o mundo Nossa, tem muito sotaque espanhola Está na frente da câmera ali, ó Eu vou trazer o Nenete para a minha clínica em Balagre O som do templo de Asclepius Não se desesperem É Eu estou achando que talvez a gente termine mesmo Mas eu estou falando alguma coisa errada? Não, não Não Vê se tem algum... Opa, tem um bem... Opa! Ô, nessa aí tem uma missão que você ajuda o Ezio Sério? É, mas uma criança que se chama Ezio É, isso mesmo Ah, tá Nossa, eu ia falar Ué? Mas é o que? É mil e... Mil setecentos e quarenta, né? É, não Ezio é mil e quinta e pouco Mil e seiscentos quase Não Mil e quinta É um pouco depois É mil e quatrocentos e pouco Quase mil e quinta Ó 993 mil e cento e quarenta e quarenta e quarenta Vamo lá, galera O que tem que fazer? Trinta e cinco Nossa, velho A gente tá no trinta e um, galera Coloca no Ezio Onde é que eu vou lá? Tem que matar, né? Mas tem que ter vontade de chegar matando já o cara aqui, ó Mas não é Afinal, é um assassino crítico Né? E aí, Fábio? Fábio e Jordiás tá aqui na Twitch E aí, Fábio e Jordiás? Vocês estão aqui há setecentos anos atrás Como assim, velho Como assim, Fábio? E aí, mano? Ainda era marciana E como a nossa Venerada magistrada O que tem que te extolpar, egípcio? Proxila disse que você poderia me ajudar Eu sou Bayek E aí, enfim... Eu pensei que você está bem? Eu acho que você tem que ligar o V5 Porque te interagina um screen-tree É, dá mesmo Às vezes vou ligando Sim, Jadon Smith. Sim, Jadon Smith. Sim, Jadon Smith. É hora para o meu filho entrar no campo dos rios. Você está descendo o cavalo, voltando no cavalo. Ali, ali, esquerda. O que tinha na esquerda? Ah, o tripézão lá. Ah, o... Guindaste? É. O que você erga? Para subir rápido. Você pisa nele e ele sobe. Sério? Não sabia? Não. Então, mas eu nem encontrei nenhum no jogo. Ele é a voa. O Enzo Martins mandou aqui. Ubisoft, lança o Far Cry 5 logo. Vamos lançar muito em breve, cara. Dia 27 de março. É, galera. É, galera. Esses vermelhos que não dá para matar, né? É, eu acho que... Não tem como matar. Não. Bota no Easy. Não, mas o dano vai dar mesmo, vai dar pouco mesmo assim. Mas tem como você entrar só de banho? Sem stealth? Sem stealth? Nessa missão tem, né? É. Não, mas o cara tá ali no pé do... Vixe, mas o cara tá ali no pé do... Ah, eu tenho que matar ele? Como é que eu vou matar? Não, não. Eu tenho um bom sentimento sobre isso. É, esse aí já é o final, não é? Eu não lembro se tem algo depois desse combate aí. Cara, eu não sei se tem como entrar lá Sem ninguém te ver A não ser que você deve dar uma ruchada É? Você escalou aqui? Não, é uma porta ali dentro Calma, calma que ele tem o automóvel Não, não, é uma outra porta Dessa construção aí É lá em Simão Vamos tentar aqui, né? Vamos ver o que está Você está jogando já, Fábio? Conheci a música do Faraó assim Mas foi a Lu que me contou Que me mostrou a primeira vez A música do Faraó O Cuscobeu falou que é o negócio que a gente vai fazer mesmo Se a gente não terminar de zerar na live de hoje A próxima vai ser parte final, parte 2 Eu estava pensando nisso agora A parte final agora vai Chegando em Anor Londo pela primeira vez Vê se a entrada é na frente É na frente Não será que não tem um furículo no telhado? Não, não, tem uma porta Aquela porta você vai entrar e vai tipo disparar Aqui, tem uma janela Mas acho que não tem como ficar acionado não Mas você conseguiu entrar nessa porta sem ninguém te ver? Não, eu estou lá fora ainda Eu consegui Coloca a galera para dormir Mas será que você consegue ir do high level dormir? Consegue, eles vão dormir menos Eles vão cair e vão ficar em pé alguns segundos assim dormindo Mas eu acho que dá para chegar e ficar só dois caras na porta Eu acho Perguntei para o Fábio se ele estava jogando Ele falou, estou jogando meu tempo fora Vacilando em vez de não jogar esse jogão aí Vou jogar algum dia Ainda não deu a verga Nossa, caí na frente do cara, mano Vai dar muito pouco dano Ficou do cara que eu não marquei Esse te corre Saiu, não está ninguém, está mais dentro de você Olha o Paragladder, saudades Mas cadê a... Eles estão te vendo de novo? Acho que não Acho que agora foi Fez esse... Aí, beleza Ninguém está te vendo Mas você está... O que você está em cima? Eu queria tentar subir mais para cima Aí, está sim O cara está me vendo ali Nossa, você consegue entrar pela janelinha ali, ó Não dá, acho que não Acho que dá Será, véi? Aí Eu só não sei se você vai aguentar matar ele com o nível que a gente está E eu não sei se você vai travar aí dentro Como assim? Tipo, sabe quando você entra no boss no nível que você não quis dizer que o save é no boss? Eu não posso sentir você escurrando nas sombras, Bayek de Siwa Eu tenho seguido o seu caminho de matéria e maldade, todo o caminho da minha casa Agora, você vai responder para a morte de meu filho, Roman Nunca aparece Não, egípcio Agora, você vai aguentar antes do seu Deus Aguentar antes da pastora Aguentar antes do meu filho, meu amigo Acho que dá, cara Dá, dá, dá Vai ser difícil Olha, ele vai fazer uns bagulho tipo o Akuma Ele está level 35, o boss Você deveria ter se juntado em casa Você precisa de nós Mas você escolheu a esclavagem Boa 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 Olha os capoeiristas Vias dos capoeiristas Você acha que você der um hit nele, ele já some Você está com... Você tem alguma arma que recupera a vida? Ah, eu não sei, cara Ah, eu vou morrer Que importante, eu acho Eu não sei se isso aqui... Não, não, não gastava nele, não Esses caras, se você dá um hit, eles somem É melhor você ficar com o arco mais rápido Pra deitar ele Você tá com o arco do predador Equipa o arco que é só... Pode ser esse normal mesmo, aham? Esse? Aham, pode ser esse arco normal Só pra ele não puxar aquela mira Mas vocês não tem esse arco que dá mais dano, não? Um arco de predador que dá mais dano? Então, mas é que o arco de predador Ele vai puxar a mira e vai ficar pior Porque os caras estão do lado Ele só precisa dar um hit Se esse cara desaparece na hora Ah, não, o predador não, desculpa O arco, o arco... Então, o outro arco é pra você atingir o boss Agora, pra ele... Não pode ser o arco normal, não precisa ser o... Tá, cara, eu peço esse que o outro não vou usar Ah, dá pra eu... Eu pago alguma coisa de vida aqui Vamos ver se eu tenho Porque eu tô com três pontos ali, ó Não... 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 Não, vida é crete Ah, tá Putz, é verdade Achei que tinha alguma skill que, sei lá Acerta o cara e ganha... Tem arma que dá vida Se você tiver com alguma arma que dá vida Mas eu acho que vai dar, cara Não, porque assim Ele tem os três segmentozinhos lá Essa arma é muito lenta Se você perder um segmentozinho Ele vai recuperar até o segundo segmento Vida em acerto crítico É a arma que você tá É a arma que você tá Ela dá... Então tá Fechou, vai que vai Esses carinhas, você dá só uma flechada Que eles desaparecem Ou uma espadada Ou uma espadada Que daí eles vão voltar Ai, o cara me pegou pela costa Não gasta especial neles Porque o especial é o que eu tava mais dando dano no boss Aí, ó, viu? Eu acho que você tá com o arco-fechador Não, esse é o que eu tô Não, não, beleza Aí, ó, voltou Aí, ó, voltou Ah, ele deu um especial em você Tem vida em acerto e acho que tem vida em acerto crítico Mas, ó As flechas nele, que massa, cara Isso é uma das coisas mais legais do jogo Olha o cara com as flechadas Tudo no corpo Troca de arco Ó, pode disparar daí Aí, véi Especial de novo Será que vai pegar ou será que vai teleportar? Pegou, 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 pegou Tô falando, fi Vai que vai, fi Só fi aqui Clã dos fi Cuidado que ele vai dar um burst lá de novo Ele vai dar um pó Os caras dando agarrão de comando Você, ó E aí, galera Não vai zerar aqui ou não vai matar ou não vai? Zerar ou não sei Vai matar esse cara ou não te aguenta Cuidado com o cara na tua costa Parece o mestre Oda, um dos caras, né? Eu acho que é só arco Eu tenho que matar eles ou se você tem um hit neles? Você tem que dar um hit neles Tem algumas horas que você demorar um tempo e eles desaparecem Mas é até bom Ai, caramba Mas é até bom porque a flechada... Sai, sai! É esse aí que parece o Yoda Beleza, beleza, beleza Agora vai vir ele Cuidado com o especial Ai! Especial Sai, 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 sai Cadê ele, mano? Ali Chega perto, tem o especial Ah, ele tava lá Ah, ele tava lá Ele é tipo um predador Ele tava ali Ele tava invisível, mas ele tava ali Tá quase, só tampou Tá, sem, 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 sem o apoio Ah, isso é esse, ó O cara só dando zona de ataque, só, né? Só Desviou uma Vai, Gabriel Soltou o belo na final mundial de Assassin's Creed Não, não, não Cadê ele? Ah, ele tá subento, velho Ele não perdeu o especial Vai, vai, especial, especial Você tem o especial Espera, espera, espera Chega perto Lembra que dá trade, tá? Vai, vai, especial Especial, especial Pegou, pegou Pegou Não pegou Mas você não perdeu Agora vai pegar Não, não pegou Mais uma, mais uma, mais uma Ah, papai Moleque bom Vamos ver Vou morrer Ele é um filho, Flavius Meu filho É, essa é a única coisa que eu não me enxergo na minha vida Eu nunca lhe darei paz A morte do seu filho Deixou a ordem para mim Me Caesar Even I had Rome It gave me An empire Of a thousand sons Each one Greater than the last Come on Come on Finish me You coward The waste Of time I can't do it I can't I can't do it It's alright, papai It's alright, papai No I will lose you forever Not forever I will be waiting for you in the field of reeds I will be waiting for you in the field of reeds I will be waiting for you in the field of reeds I will be waiting for you in the field of reeds I will be waiting for you in the field of reeds Esse relíquio não deveria ser encontrado de novo. A Aya tem que saber que o carro do nosso filho foi colocado a resta. Segurei para arrastar a próxima missão. A gente vai falar com a Aya e ele vai para a Alexandria com ela. O que você está dentro do prédio? Segurei errado, Fernão. O que você está dentro do prédio? Matou de prima, hein, velho? Você é o verdadeiro matador. Esse jogo tem DLC? Esse jogo tem DLC, inclusive a primeira DLC já está no ar, The Hidden Ones, a primeira expansão da história do game, cara. Que continua especificamente aí alguns anos depois. Isso que você está vendo é trapézio descendente, mandou o Bayek do Egito aqui depois que você matou o boss. Bateu o fios aqui, a galera falou. e se chegou a pinga, o cantejuste! Matou com os t라고ens e os tionistas! Apenas estão descontrolائes em gato! Eu acho, parti! Não acho que você tem que levar ela de barco. Olha, nível 35 de volta, cara, o nível 32. Desde quando o nível significou alguma coisa pra você nesse jogo, Gabriel? É... A ele morre na hora da mientras! Era quebra o joelho! Eu não, mas uma ladeirona... E aí mesmo? É o Richard, o Richard of B9 Eita O que o cara está falando aí? Perguntando aqui, falando que você é o bicho mesmo, olha lá Vai aqui Isso já foi muito tempo Flavius está morto, eu fui para a maldita para conseguir Alcântara para a paz Ele estava em paz Agora ele fala que o Flavius matou Eu ia para a Roma A Roma? Você ainda está entretenido com essas ambições? Eu tive que fazer erros Você teve que fazer erros Ah é? Você desculpa sua energia Ah Você é o famoso Magi Thanos nunca cessa de falar sobre seus exploitos Eu tenho assemblé o grupo, os homens e os homens, os homens, os homens Os homens, os homens, os homens Nós vamos cortar essas batalhas por através dos meios De Tineos E César O ordem não é mais um problema egípcio Mas a Cleopatra ainda tem que governar? Não tem que governar na Ígipte Desculpa, desculpa pela vilão de diversos tirantes A nossa reina nos abandona por todos Nada se mudou A Memphis está sobrevividada pela ordem Eu acredito que precisamos de você É tipo o Mad Max Não é o nome da minha lá Ah, Javiosa Javiosa? Javiosa Javiosa da Shakira Fale com a Aya Pela última vez Fica o sardo no fundo Tando no beck em volta Pela última vez Ah, está longe também Pela última vez Tu foi dividir patinete? Sério? Quer teleportar? Às vezes dá Dá só o selec Ele vai Cadê ela? Não, vai ter que ir no osso mesmo Está ali, olha Eu quero ver Ah, eu quero ver Boa Aê 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 Tem como mudar o cabelo e a barba do Bayek? Tem como sim, Aloinora. Você pode mudar o cabelo, a barba e o capuz. Valeu, Coscobel. Coscobel 2 aqui no chat, mandando várias dicas. Relembrando várias paradas também. Olha esse cavalo, velho. Olha esse slalom. Ó, ó, dá voto na árvore. Que louco, velho. Valeu aí ao MC Cartman e ao Denis Tenso, os últimos followers aí da Twitch. Também o Coscobel 3, que é o Coscobel 2 que tá no chat. Mas eu sou o Rafael Vini, Lohan, Denis do Rifle, Hugo Silva, Gregola, Brunin, Dark Murder. Olha lá, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Não poderíamos ter sido. Tudo que nos disse que a amor é impossível. Você está certo. Algo maior nos disse. Mas como a amor vive na Duat? Agora nós nos deixamos. Deixa os deus decidir. Os deus são mortos. Nossa, parece uma pintura de uma foto, velho. Temos que trabalhar nas sombras. Vamos ali, também. Tudo vai ser o creio, mas ninguém vai saber. Quando o que 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 precisa é, o que a maioria do que o que o que o que o que faz soar é. Mas eles nunca sabem quem somos. Coal de, calculados, poetas do time. Eu estou bem com isso. Eu não tenho medo. Eu não sou um pai mais. Eu não sou um pai. Eu não sou um Magi. Eu sou um Heathen. Ah! Sim. Nós somos o Heathen. Então, o que você não faz, é que você deixou o pelo fulath. Ir-se. Ou-te, o que você quer? E aí, eu vou te ver agora. Uma nova Crete. Tudo está terminado. Valeu, Felipe. RX, valeu aí. Galera, Ubi Topper na Twitch. Eu achei que mostra rápido, né? O quê? O símbolo é ali o... Ah, o passarinho? Aham. Passarinho. O nome do Altair não está relacionado com... Não é tipo... Altair... O nome dele acho que tem alguma coisa a ver com... Com ave também. Não sei se é águia livre. Altair... É Altair... Eu deveria ter ouvido a você. Altairias é águia. É águia? É só. O Rodrigo Reis mandou aqui... Olha a criação dos assassinos. Exatamente, velho. Não dá nem poder. Só se você colocar um bagulho de Deus no braço que você engana gerar um dos assassinos. Não dá nem poder. Não dá nem poder. É... 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 Só na porta giratória do banco com a Hidden Blade no braço. É... 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 Agora acerta. Só entrar ali. Valeu, Lugamer Tutoriais! Brigadão, velho! Vou pegar um bronzeamento aqui antes de ir para a praia. Valeu, Lave TTX, Felipe XR, Doutor Barganha, acabou de surgir no nosso canal aqui na Twitch, valeu, doutor. Abraham Cruz Alejo. Eita. Isso é o que o Foxy faz? Um herói? Não. É um relíquio. Eu não quero falar sobre o Demastis. Ele não é o Bayex? Deixe-me ter, eu vou dar ao Foxy mesmo. Ele ama essas coisas. Eita. Como é isso? Eu não estou com medo de compromisso hoje. Olha, aquele dia que você vai conversar de boa com seu camarada, né? Arranca o bagulho da mão dele e já toma uma lapada já, sabe como é que é, né? E aí, mano, como é que tá? Chega dando uma apertada na teta já, o cara já te dá um soco no braço e fala, mano, Põe no teu cu, velho, hoje não é pra zoer, não. Hoje é hora de parar. Hoje é hora de parar. Está terminando entre você e o Bayex, né? Eu posso sentir... Sem decisão é fácil. Você era uma escolha. E agora você está livre! Como eu! Cusona, não quis dar o bagulho pro cara, jogou na água ainda. Valeu, Tobiru Suspou, velho. Acho que não usaram hoje não, hein? Também acho que não. Porra. Mas é que, se não me engano, tem mais dois grandes combates aí. É. Mas essa parte é meio chatinha. Esses azuis são meus amigos, né? É. Não precisa segurar A, não. Ele dá um turbo, né? Dá, mas é... Então você bater no braço. É, eu sabia. O Bayek do Egito falou, tô inscrito desde os 50k e nunca me mandaram um salve, ou louco, o Bayek do Egito. Eu te mandei aqui hoje, falando do capuz, tudo. Ih, ô, tá de sacanagem, né? Com 50k, seu nick já era Bayek do Egito. Valeu, Hot Senior. Wesley, Mr. Wesley, Mr. Nossos novos followers da Twitch. Wesley, Mr. Se vocês acabarem esses combates, dá pra zerar hoje sim. Mais uma horinha de lives era isso. É, mas nós terminamos às nove, né? E aí, o que vamos fazer? Ah, amanhã é de zero, né? A gente estica? Não, dá pra gente terminar amanhã, mas fácil. Valeu, Destroyer Dome. Aqui eles vêm. Aqui eles estão. Pegue eles. Jogo do Star Wars? Traidor! Você tem uma outra arma agora também, viu? Puta puta. Acho que ele... E você consegue dar parry também no ar. É, tô ligado. Valeu, Lenon Long. Qual que usou a outra arma? Aí. Esse aqui? Ah. Mas você tem que mirar atrás. Ué. Ali, ó. Ah, tá. Nossa, que zona, velho. Ah, o Baeco do Egito mudou o nick. Valeu, Baeco do Egito. E aí? E aí? Destroyer Dome. Eu não lembro se tem barco grande nesse combate aí. Não, pelo menos não vi nada. Mas eu tô... Até eu lembrar como é que joga. Ué. Ah, Supertal. É. Não. Não, eu não vou falar de mim quando esse dia sai. Se isso ocorre, Vox, Irás, eu vou usar o acima do cairnho e cantar-lhe a mim. Eu vou segurar-te por isso. Acredita-me, você terá ver com isso. Agora vamos terminar isso. Acredita, acredita. Uma outra anual. Não! Há apenas um mais e menos para me derrubar! Não sei, velho! Salve, salve, Miguel Santos! Deus... Eu vou te dar uma espécie de bombas. Vamos lá! Estamos desculpados! Eita! Voltou à vida, aham! Nós devemos desculpá-los antes de nos chegar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Valeu, Robson Hook! Nossa senhora! Derrubou uns três de uma vez ali? É! Ah, esses bagunhos explodem! Agora que eu lembrei, agora que eu lembrei! Eu achei que eram uns barquinhos! Não, é! Mas é uns barquinhos... Explodem! Aqui, atira, 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 atira! Eu atirei, mas não deu! Aperte X para olhar! Se curtiu, dê like, compartilhe e escreve depois mesmo! Nossa, mano! Os caras estão... Se não curtiu, só olha! Vai ter que ir atirando neles aí, cara! Aperte da parry! Aperte da parry! Não, mas nesses barquinhos não dava dar parry! Aperte! Aperte! Mas vai atirando nos barquinhos também, ó! Frecha, frecha, frecha... Solta! Aperte! Que coisa, ruim! Esses barquinhos! Aperte da parry! Aperte da parry! Aperte! Aperte! Aperte da parry! Boa. Salve, Guilherme Vilker. Valeu, Lerbag. Nossa, triva de caminho. Ipã, Ipã, Ipã. Let's go, Galispin. Boa. Valeu, Gustavo, Lu23, Brasa, BLM, Weaver 5x. Ei! Que lado eu te ajudou, Gustavo? É uma armada. Nós temos o poder de fogo para lidar com isso? Eu não consigo ver como. Eu não tenho a arma de desesperada e nossos alíos estão morrendo. Onde você vai? Surtlick, Surtlick. Surtlick, Surtlick. Outra arma de ar! Aonde? A gente está pegando a cabeça. Aonde? A gente está pegando a cabeça. Não. Olha lá. Usa cataputa. O Leon Long está perguntando se você já foi no novo James aqui em Curitiba. Encontrei ele duas vezes no James, eu até tirei foto na fila com ele. Um salve para toda a galera da Ubi. Valeu, Leon Long. Você já foi no novo? Foi, foi. Foi uma vez lá também. Caramba, não posso. Olha o tanto de flecha, mano. O que é? Um bar, é isso? É. Não, é uma.. Cuidado com o Ren. Vai aí, você vai levar um Ren. O Lep! Já dá um triangulinho já. E usa cataputa. É, pois é. Eu ia usar, mas... Usa agora, usa agora, usa agora. X, X, X. Acertei, né? Valeu, Lerbag. Vou dar uma chapiscada aqui. Grande. Apertei. Boa. O que? Qual a espanha? Apertei. Boa. Ah! O que? 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 Guilherme Wilker. Valeu Guilherme Wilker. Já tinha inventado o motor de um pouco Dá pra você bater nele agora também Cara, os parry parece que não estão dando Parece que anula o dano Dá uma acelerada lá Cuidado com o fogo no chão, na água Bateu, aham Alguém bateu em você Y, Y, Y Sempre que você estiver perto, dá pra você dar Y Acerta e arreça disso Matar essas duas aí já vai quase pra... Deitou ele, né? Tem mais um, né? Ó, de onde tá vindo aí, de onde tá vindo o vermelho É onde eles tão atacando, daí você consegue ver Ai, 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 ai Bolo de fogo? Cata puta, velho Cata puta, já dá pra você dar Não dá pra farofar tanto assim não, viu? Pois é, mas é que ele vem encamado Mas vai se aproximando dele e vai tomando cuidado com onde os caras deixaram pegando fogo na água Ô, Miguel Santos, valeu Já era Eu fui abalotar, ele me abalotou de frente Ele bateu de frente com você? É, eu não vi que ele tava de frente Acho que ele tava de imposto Ubisoft Brasil, Douglas Henrique É Ubisoft Brasil na Twitch, no Youtube, no Facebook, no Instagram, no Twitter Segue lá a gente no Twitter Cadê, cadê? Ó, catapulta já O que você mais tem que usar é catapulta É o que dá mais dano e o cooldown mais forte, tá ligado? Isso tem que levar em conta que demora um pouquinho Aí, ele vai bater, vai bater Tá vendo que ele tava rápido? A catapulta tem que levar em conta que vai demorar um pouco pro tiro chegar no cara Sim, sim Ai, ele tá me batendo Nossa, achei que era o brother Boa, 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 boa Ó, cooldown da catapulta de volta Pode chamar ela já Boa Aí Você não vai deixar a arma Shirley, você não atirou ela, cara Você não apertou o X Ah, é verdade Por isso que eu não tentei aquela hora E você tem que colocar o tiro um pouquinho pra frente onde ele tá, tá ligado? Porque ele vai sempre navegar a direção dela Foi, né? Foi, aí, ó Você tá vendo o dano, né? Aí você chegar perto agora, já vai no Y Ó, o ataque vindo da esquerda Eu tô vendo Não dá pra farofar tanto assim É que eu não tô Cuidado com o fogo Cuidado com o fogo na água Isso, isso, isso Catapulta no outro barco já Não atira nesse barco, você vê que pega você Vê onde tá o outro, já dá catapulta nele Beleza, já pega nesse aqui de novo Isso, 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 isso Ah, já morreu Nossa, tô quase morrendo Morreu Caraca Posso tentar? Pode, pode Vou deixar o gotchum ali com o cara, velho Ah, lembrando que hoje tem presente pra vocês Game do dia é Steep Pra Xbox One Pra participar ainda dá tempo, corre lá Só clicar aqui embaixo na descrição Ou então no Twitch aí, mandar o código, o comando presente Com asterisco Daqui a pouquinho vamos revelar o vencedor ou a vencedora Eu tenho que pegar prática nesse modo aí, galera Mas é realmente, é muito legal Essa coisa de dar parry, né Aham E tem que acostumar com a catapulta É a segunda vez que eu jogo com o barco Acho que ele não atinge aqui Valeu, Douglas Henrique Você mandou a catapulta, Sérgio? Onde é a catapulta? Ai, tem um cara que ajuda você Nossa, como um cooldown da catapulta é rápido, velho Nossa, o cara tá aqui, velho Vou usar a catapulta já, Sérgio Vou usar assim se eu sair de trás dele, né Dá um dash aí Shirley Shirley Nossa Fugou tua vida, hein É, Sr. Cueio Daniel S Muito escuro, né Às vezes é difícil entender onde eles estão Esse aqui vai deitar Salve pra página Assassin's Creed BR Valeu, Pedro Almeida Leandro Rodrigues Cadê o outro? Cadê o outro? Não dá pra ver nada, cara A gente faz sorteio pra todas as plataformas, Rod Hoje é do Xbox Tá na valeta Matou? Matei Os dois? Os dois Aê, pô Rushdown, né Speedrunner Speedrunner da Assassin's Aí, corre Esse cara falando é muito massa, né Uhum Meio dia de cavalo Se tiver um detector de cavalo no meio do caminhão Não vai conseguir, né Tá Parecendo um boqueirão de noite isso aí Tudo escuro Só pra ver Coisa pegando fogo voando Uma lobo no racha É a missão principal, sim E aí Vamos então oficializar? Oficializar o quê? Com o nosso namoro Com o nosso namoro Já teve essa conversa com alguém desse jeito assim? Com o nosso namoro Vamos terminar amanhã, então Esperendo aí, peraí Esperendo aí, peraí A gente faz amanhã, não teve problema A gente vai estar no PC mesmo Cara, se for a luta do SEPTIMIUS já Eu acho que dá pra gente terminar hoje Vê se que a gente deu uma esticadinha de aí Você pode, Luiz? Você pode, Luiz? Ah, eu acho que tem um cabelo Eu não acho que você é um wolf Nossa, que massa esse cara, velho Esse cara é muito massa Eu só não sei se a luta já é direta com ele Eles têm que conversar, né? Beber no bar antes pros dois brigarem Qual o assassino só faz missão no quinto mês do ano? Qual o assassino só faz missão no quinto mês do ano? É esse que mandou Maio Maio Meio das noivas Meio das noivas Ué, acho que vai ser direto com ele a luta que tá matando todo mundo Quer jogar essa luta? Quero Sai, calma, 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 que eu não entrevi a Mirina César é o pai do entendimento Você e César vão morrer Você está lidando com os danos Mas o nível é porque ela dá menos dano mesmo, tá ligado? É que as armas dela defumam É que as armas dela defumam Para de dar o fitão do centúrion ali Pelo que eu entendi Aqui ele usa a maçã do Eden tipo na ponta da arma da arma dele, né? Acho que é Acho que é Dá pra você atirar com arco nele também Tenta colocar na cabeça Tenta colocar na cabeça Tá aparecendo o pé pro Carreiro com esse chupote aí Com o Bruno Watt Com o Bruno Stone Esse bode é loucura, velho Flavius não é ele para te salvar dessa vez, Sentineus Não sei o que os títulos serão feitos É, em especial, meio rápido Nossa, você viu que ele deu uma parada que você ficou no ar, né? Lembra da fechada, velho Especial encheu Vai Tchau, 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 tchau Vai ou não vai, Brasil? Vai ou não vai, Brasil? Ai... Não vai, que não vai Quase Zida tá recuperando As corridas dele que é foda Eu quero fazer o bait pra ele me dar chute Fechada, fechada A gente tinha o especial Eu nunca vivi um Momentos de tensão Ele vai começar a dropar no mapa, eu acho A flash, viu Tá de perto, tá de perto, tá de perto, tá de perto É louco, bicho Não dropa a flash? Cara, eu acho que dropa Nossa, Gabriel do céu, véi Nossa, pegou bem na Ah, eu não tenho da flechada e fui pra cima dele E aí Nós tá torcendo, mandou o Douglas aí Então, Caesar é o rei da ordem Caesar é o pai da compreensão Você é o pai da compreensão Você está meditando com a defesa da ordem A ordem é maior do que a Roma Você é batido, o resto são lios e esclavos Então, você pode me fazer entender o que o murder é justo? Eu comando, Ardis Eu controlo a grandeza Eu tenho que prestar a ordem dos outros Nelta, Caesar Nelta, Roma Se sente bem Tentando ver os movesets Esse é o golpe mais a brecha Deixa eu tentar uma vez É que se não me engano, preciso lembrar agora Sabe quando ele tá girando o peso? Se você bate no meio da parada, você interrompe Eu tava tentando bater nele agora pra cortar as animações Cesar é o pai da compreensão Você e o Caesar vamos morrer Você está meditando com os atores da ordem A ordem é maior do que a Roma Você vai voltar para a Índia e o resto dos lios Você faz me entender o que o murder é justo? Eu comando, Ardis Eu controlo a grandeza Eu vou derrubar o que o Senhor O Senhor Ele vai voltar para o Senhor E a sua irmã A gente é o que o Senhor Me parece bem A gente é do que o Senhor Nós somos os direitos da história Caesar vai te seguir em um desligação Eu vou dar o seu salário Cesar de o Senhor E a sua irmã Eu vou dar o seu coração a Varchesk Você não tem mais risco. O bagulho pega muito longe. Eu sou um Gavigliani. Eu pensei que você... Você tem tomado sua chance de descargar o mapa. Flavius não está aqui para salvar você esta vez, Sentinus. Não vai ser romantilo. Vamos, galera. Torcida. Vai aqui do Egito. Trappers Kings. A gente já viu seu comentário. A gente já comentou sobre ele. Não estamos evitando nada, não, cara. O Ratão Borrachudo Talk Show está rolando em outro formato. É só procurar lá. É o Ratão da Kombi. Kombi do Ratão, Alex. Podão do Ratão. Podão do Ratão. É a mesma coisa. Não tem posição, hein? Acho que quando você vai para frente ali, ele para de virar. Parece que sim, aham. Olha, começou a usar o E já. Ai. Boa. Vai matar, vai matar. Esse golpe é muito bom. Aquela faltinha básica que eles vão matar. Acabou, acabou. Ai, ó. Esse é o beat que eu queria fazer. Não, se ir para a direita ele não chuta. Se ir para a esquerda, eu acho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá diferente. Nossa. Não dá nada. Ele só dá. Nossa senhora, velho. Ai, ai, ai. Nem tirou vida. Só para assustar. Boa. Só vai faltar mais um gominho. Ai, caramba, velho. Nossa, ele deu o Scorpion ali, hein? Bora, hein? Tá quase que esse T-Cell cheio. Ó, esse é o Scorpion. Vai girar. Especial, especial. Vai matar. Ah, te machucar. Ah, copo. Tá enterrado, rapaz. Passou pras pano. Se fosse a Faká K47, você não tinha acabado já, né Tiago Souza? Meu irmão. Toca da sua vida. Foi revista tudo aquilo que esperava? Você e os Médicos teremos viva os coisados com seu gó. O que é isso? Com a ordem. Eu servo eles, e o seu querido Egipto. E eu vou ser recompensado no futuro. Uma eternidade de beber e morrer com meus irmãos. A única coisa que serve para você é oblivion. Para seu nome, sua ordem e os morreres de seus cabernos. Ela é um pouquinho mais agressiva que o Bayek. Não tem pena não, né? O chacal na valeta. E aí? Ah, não sei, cara. Vocês que sabem. Eu não lembro. Vai ter mais um boss, né? Acho que não. Tem, tem mais ou menos. Não é você? Quem sabe o que é? Ai, eu tenho. Tem aqui. Que lugar é seco. A gente está no caminho do final. Valeu, Sr. Quail, Revoque, Lucas BFO, Cucharo, Nel Gonçalves, PhantomBR, GustavoLu23, BrazaBeam, novos followers aí na Twitch. Fica em Cuchara, Lucas Bove, Lucas Buf, Lucas B 엄마, Lucas Bento e D Buckwing, Lucas Bento, sagtestes de F RS, Go Bento e D Cucharo, Lucas Bento e D Cucharo... Vou me esconder Saiu do conflito? Não achou nada, né? Nossa, o cara fica no mato ali, velho Eles são... Não, queria matar o dolar É, mas... É muito caro pra tretar, velho Não consegue dar um perdido? Vamos tentar, né? Eu não sou especialista, mas é perdido Olha Sobe em algum lugar e fica... Eles dão flechada na raba? Não, mas fica em cima Peraí, peraí, deixa eu ir aqui pra trás Ali, ó Aqui, acho que aqui dá pra subir lá A gente trouxe o Dave esses dias aí, Miguel Santos Não sei se você acompanhou nossa live de Uno Ai, ai, ai Você achou que eles não pensaram nisso, né? Ah, esses caras colocaram prega, igual lá Não queiram colocar a prega em cima dos muros, velho Tanto que eu caspei aqui, né? Minha mão Quantos eram crianças? Sabe, vocês não tem essa história, né? Cara que já, cara Que eu fui subir... Caiu a bola na casa do vizinho Eu fui subir pra pegar a bola Aí eu enfiei a mão no prega, assim, ó Bem aqui, ó Daí eu puxei e rasgou Esse cara tá tudo torto Caramba, velho Isso é uma mão de super... Sou o maior tracker da história O cara me viu, era que ela tá agachada, velho Puta, é bem... É que, assim, é só chegar ali Daí a gente foi meio, tipo, ah Vai que dá, né? Mas, na verdade, é uma parte que você tem que ir com cuidado Cuidado Nossa, eu me lembro do comecinho da Ocarina of Time Que você tem que se infiltrar no castelo Falar com a princesa E é assim, os guardinhas andando Igualzinho, cara Gráfico igual Valeu, irmão, ficou louco Que bom, hein? Até mais, galera Até mais, galera Vamos lá Preciso ver onde tá o cara Valeu, Sheld Gameplays Valeu, HO Será que eu consigo matar ele? Mais alguém vai ver além dele? As Hidden Blades do Bayek são únicas no game É só fazer upgrade ou tem outros drops lendários? Nesse lugar, bora! Você jogou fumaça? Joguei Nossa, o cara apanhou, não sabia da onde Ai Errou! Não te viram? Acho que não Por causa da farra Viram Daqui a pouquinho Sorteio, Miguel Ai, meu Deus do céu, velho Não vai ter o que fazer, velho Peguei a fumaça? Vai, vai, vai Saiu do combate Ah, você tinha saído, velho Acabou, hein? Acabou, hein? Eu tinha desculpa, irmãos E eles vão perder E não mover Abaixa, filho Ah Ai, ai, ai Ah 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 Você vai morrer Ah Não vai ter como, gente Ah Ah Você enche vida? Não Não Responde na água Até sua vida voltar Nossa, velho Tem que passar no stealth total Não adianta chamar atenção de nenhum aqui Se não é isso que vai ficar Vai na água, vai pra água, vai pra água Na água eles não vão Olha só Dori Parece que eles não estão vendo mais, né? Estão vendo ou não estão vendo? Estão Estão vendo Estão vendo Mergulha, mergulha Estamos aqui Opa, não estão vendo Essa é uma verdadeira assassina do credo, né? É, daqui a pouco, Jayden Smith. Valeu, Douglas Henrique. 8K, responde. Salve, Lucas Miranda. Valeu, valeu. É, o boss é mais fácil que matar os guardas, que matar os guardas, é verdade. Salve, galera do Beco. Canal do Beco. Nossa senhora, tem cara aqui, velho. Mas não é aqui o objetivo, é lá, né? Nossa. Eu acho que agora no canto direito lá, talvez eles tenham largado mão lá. E aí? E aí o quê? Tem uma entrada ali embaixo na água. A Isa falou. Entrada na água? Dá pra entrar por baixo? Não, mas... Ó, os caras baratinaram aqui já, ó. Quando começa essa missão, a sacada vai pela árvore que a gente curtiu. Tem uma entrada submersa. Me ajuda aqui. Não vai dar certo. Do outro lado. Vai, vai correr, vai correr. Vai no galeta. Vai pela direitona. Ali tem ele! Vamos. Parando. Tá vindo dois. Vou ter que matar um, aí já viu, né? Tenta fugir ou tenta matar? Não, acho que eles não vão te ver. Aí, ó. Eles te viram ali na frente, ó. Viu? Mata esse aqui agora ou o outro vai ver? O que eu faço? Mas tem muito cara, velho. Se matar alguns tais escondidos, solta o veneno dele. Você tem veneno? Puta, eu não sei se ela tem. Acho que ela não tem. Tem o cara aí do lado direito que não tá marcado. Cuidado. Ainda bem que o jardineiro... Mato ele ou não? Mato ele ou não? Se ele vier, mata. Ele vai tá sozinho, né? Mas eu mato ele aqui sozinho, né? É. É. Oi! Mas esconde o corpo. Não dá pra venenar assim. Tem um aí, o cara. Ele tá... Ele ficou do lado, vai vir. Sobe aí. Não dá. Fica no cantinho lá que ele vai vir e se assassina ele. Senão aí o outro pode te ver. Mas ele não tava querendo vir. Ele vai me ver. Se eu colocar a cabeçota ali, ele vai ver. Ah, subia. É... O que que tem que segurar mesmo? Pra baixo? Não, não dá. Não, é um toque... Ai! É verdade, não. Tira a tocha da mão, velho. Ele vai vir o corpo, ele vai vir o corpo. Ele vai vir o corpo. Não, subia tanto que o cara pode... Aí. Não, Fia. Não precisa puxar o cara pra cá, senão os cara vai ver. Não vai envenenar esse aqui, não. Sobe ali e passa agora. Tem que subir aqui, ó. Aí, por aí. Aí, 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 Berg. Nasceu. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha a cena. O que está escrito ali em missão? Qual é a missão, Gabriel? Olha que está chegando. Não é apenas um privilégio de você. Você é apenas um privilégio que eu. Eu não sou o César de uma vida. Uma honra que me ofereceu por pessoas de Roma. Você vai me refutar de tal dono? Nós vamos deixar você pensar em Roma antes de você. Eu vou se unir com a terra. César! Você também, meus filhos. Deu um Hollywood nele. A controvérsia dessa frase. Na verdade, quem criou essa frase foi Shakespeare. O Tyrant está morto! Você está livre agora! Você está livre agora! É o final da live do Spook. Molecada! Esse é o assassino crede, rapaz! Aqui ó, passadinha. Eu conheço você? Você quem estressa das sombras. O mesmo sucesso vai vir a todos os seus esposos. No final, é impossível não se tornar o que outros creem que você é. Então eu, era um Deus! Há uma nova creedade agora. Sim! A Roma é eternidade! Ela nunca irá perder a sua vida. A liberdade não se concede, César. Ela é tomada. Que mulher, velho! Meu Deus do céu! Recuiazca Timpache. César. Recuiazca Timpache. Famoso hippie, né? Uh-huh. A ripie. É. É. Região dos Pampas. Região dos Pampas. Você sabe o que você fez? O César vai estar no trono da Roma. Escute aos criações nas ruas. Eles te chamam de Tidã. Eu ainda sou a sua reina. Você é uma reina de lias e de negros. Eu lutei por você por cinco anos. A gente te ameaçou. Apolodores morreu por você por Ígyptia. Por Ígyptia? Eu sou Ígyptia! Ah! Oh, pera! Então, seja o reino que a gente merece. Ou nada vai salvar você da minha mão na sua cabeça. Você é a última das fotos. Eu acho que não sei mais já ainda. se eu não sei mais. Oh, pera! A galera mandando alalalalalala no chat. O que é isso? Você não dá um zoneteck? É... Não tem Até tu, Brutus Até tu, Aya Que me enfiaste uma facada no bucho Carrega aí, Roshariota Nossa, muito massa Parece o launcher do Dante É... Valeu, João Gryzbowski Veremos que eu nunca conheço paz Vamos lá Vamos lá Vaiac Cesar foi assassinado Septimius também é morto Eu tenho um bureau no meio de Roma Mas... Ninguém conhece a nossa existência Como Amun Nós somos... Os escondidos Ninguém Mesmo tudo Nós dançamos E eles morrem Galera, é muito massa esse final Esse texto É muito bom É muito mais É muito grande Toma Tem É lindo mais. I'll take you home. Let nothing grieve you beyond measure, for your life is short and time will claim its toll. But I am no longer who I was. I have renounced all love I once had. I have renounced Aya, I have killed Aya, I am now the hidden one, known as Amunets. Nossa, né? O clã Fire mandou aqui, vocês arrasaram nessa live, valeu. Esse final é um espetáculo. É, galera, aí revelando pra quem acompanhou com a gente que a Aya é a lendária assassina Amunet, que inclusive em vários outros jogos é diferenciada, no Assassin's Creed 2 tem a estátua dela. E na história do jogo, o Bayek e a Aya nesse momento se distanciam. O Bayek fica no Egito e a Aya vai pra Roma pra dar, dando a entender aí... Tipo o William Bonner e a Fátima Bernays. que ela começa o primeiro Ordem dos Credos aí, conhecido como Os Ocultos. E olha que tesão agora. Ele vira a Assassin's Creed Origins, finaliza, encerra o game e entrega na tua mão pra você continuar jogando. Cara, é muito massa esse final. Pula, 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 pula. E a carta dela pra você ler no final, é muito massa. Falei pra você, o final é muito legal, cara. Muito massa, galera. Esse é o final do Assassin's Creed Origins, terminamos ele inteiro na live. A galera perguntando se vai ter mais live aqui, vai ter mais live da expansão, de outras... O que que vocês acharam, galera, pessoal que tá aí desde o começo da live ali, ó. O Diego Cash aqui falou, tô desde o começo da live. Aê! Valeu, Diego. Cara, terminamos Assassin's Creed Origins, conseguimos aqui. Essa foi a nossa décima segunda, décima terceira live do game. Chegamos ao final, final espetacular que revela aí a Aya como a mãe, a mentora da primeira organização de fato. E aí colocando um papel de certa forma aí quase como se o Bayek fosse o... não fosse o protagonista do jogo. Ele é o protagonista, mas a Aya... É que ele é tipo Liga da Justiça, titãos da costa oeste, titãos da costa leste. Ele é do Assassin's Creed, ele é do credo do Egito e ela é da Roma. Então, mas o que dá a entender é que ela que realmente resolve transformar... Essas ideias já estavam por ali entre os assassinos, mas é a Aya que toma uma atitude... Ela é meio que o cérebro do Bayek e os músculos. É, e ela toma uma atitude militar e política de organização dos assassinos aí, que nesse momento do jogo vocês podem ver que eles chamam de Creed, mas eles não usam Assassin's, né? Eles usam Hidden Ones, porque Assassin's... Vai se desenvolver depois, né? Tem chão ainda pra eles virem pra Assassin's. Cara, muito legal, velho. O final é espetacular. Curtiu, galera? Muito legal. Essa parte aí... Desde a hora que a gente vai pra Alexandria, né? O jogo dá uma guinada na narrativa, que é impressionante mesmo. Valeu, galera. Todo mundo que tá no chat aí, o Rod, a galera que ajudou também aqui falando dos momentos do jogo. A gente deu uma esticada aqui pra terminar pra vocês e conseguimos, galera. E quem levou o Steve do hoje foi o nosso querido João Vitor Schwinden. João Vitor Schwinden, parabéns. Você levou Steve pra Xbox One. Você vai receber um e-mail, é isso? Na sexta-feira. Na sexta-feira, você responde esse e-mail e a gente manda pra você o teu código pra você curtir no teu Xbox One. Galera, amanhã a gente tá mais uma vez... Mano, essas lives são as melhores que tem. Valeu, Rod. Valeu todo mundo que tá aí. Galera que seguiu o canal da Twitch. Teve um pessoal que seguiu agora o João Vitor Chandra e toda a galera que eu já tinha mandado um salve. Valeu, pessoal do Facebook e galera do YouTube. E amanhã a gente tá de volta, meio dia e meia, com o UB Live News. Isso aí, galera. Esperamos vocês com notícias, todas as empresas, tudo sobre o mundo dos games, aqui ao Vivaço, meio dia e trinta. Tchau. Valeu, galera. Vocês são o Chopper. Segue nós no Twitter, segue nós. Segue nós em tudo. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tchau. Super Flash. Tchau. Tchau.